Música Acadêmicos de oito universidades dispostos a aprender, a viver o poder legislativo de perto. Extrema importância essa participação dos alunos nesse projeto do parlamento universitário. A Assembleia Legislativa está de parabéns pela iniciativa, já no segundo ano, essa edição mais ampla com a participação de um maior número de cursos de direito. É muito importante que o aluno vivencie o processo legislativo, que ele compreenda na prática as concepções de iniciativa, os vícios de iniciativa, quais são as competências legislativas dos estados, o que eles podem e o que eles não podem legislar aqui no âmbito do Estado do Paraná. E eles têm contato aqui com conceitos como de bancada, de bloco parlamentar, coisas que eles estão acostumados a ouvir na imprensa, na mídia, que eles estão vivenciando. Têm contato aqui com a ciência da política. Um evento único na vida desses estudantes, pensado pelos servidores da Escola do Legislativo. Esse ano nós conseguimos enriquecer, diversificar também as áreas de conhecimento. Tivemos palestras em vários sentidos diferentes, que ainda não havíamos trabalhado. Falamos de compliance, falamos sobre temas diversos, além daqueles que nós inicialmente já estávamos trabalhando. Então eu vejo um crescimento, um amadurecimento do nosso trabalho enquanto Escola do Legislativo. E não foi pouco trabalho. A Assembleia Legislativa do Paraná, por decisão do presidente, deputado Adhemar Traiano, decidiu abrir as portas da casa e colocou servidores à disposição da população. Uma estrutura para atender a todos os paranaenses. Nós resolvemos ampliar o parlamento esse ano. Então entramos em contato com algumas universidades que já tínhamos aqui um convênio aqui com a Assembleia e também as maiores aqui da capital, para que eles se envolvessem no projeto do parlamento. Nossa ideia é que os partidos fossem as universidades nesse ano. Dos vários momentos que esses estudantes viveram aqui no parlamento universitário, um deles foi um bate-papo franco e aberto com o deputado Tião Medeiros. Lições para toda a vida. Portanto, a experiência de trazer o aluno, de conhecer e conviver com o Poder Legislativo, de conhecer de perto efetivamente, como é o caso aqui da Escola do Legislativo, enriquece muito o aluno, desperta os outros interesses. Logo, logo eles serão operadores do direito, estarão aí no mundo jurídico atuando, seja lá como advogados, juízes, promotores, defensores públicos, ou então alguma outra função ligada ao mundo jurídico. E tudo nasce e começa aqui no Poder Legislativo, aqui que são confeccionadas, construídas as normas, a legislação basicamente estadual. Portanto, é fundamental esse conhecimento, essa experiência, despertar no aluno, no jovem esse interesse e conhecer, claro, quem conhece pode se apaixonar, gostar, quem sabe em dia ser inclusive um deputado.